O que é o crime que se trata de um crime que é bastante complexo e mais sofisticado? Um aspecto importante que a Convenção está trazendo é a recuperação de ativos. E aí estamos falando de dinheiro que está em bancos estrangeiros, que está nos paraísos fiscais. Então, isto é, sem dúvida, uma das dificuldades que vamos enfrentar na recuperação dos ativos. Mas a forma moderna de combater o crime é de seguir o dinheiro e recuperar dinheiro roubado, tanto do privado como do setor público, é fundamental. Então, eu diria que um aspecto que seguramente é complexo, mas necessário é trabalhar na recuperação dos ativos. Também a cooperação internacional seguramente vai ter as suas dificuldades. Colocar em execução uma convenção não é uma questão muito simples, mas com a boa vontade de todos os países e, sobretudo, com a consciência de que vamos ter um mundo muito melhor, onde se pode fazer negócios e ganhar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, respeitando as reglas. Eu acho que vamos poder avançar no próximo futuro.